AJ News, olá! Videogames podem estimular a criatividade das crianças, diz milionária da inteligência artificial Demis. Uma criança prodígio do xadrez projetou e programou um jogo multimilionário chamado Temi Park, na adolescência. É, se a criança fica na rua, é ruim. Se a criança fica jogando game, é ruim. Pais, deixem as crianças aflorarem seus talentos natos. Pela primeira vez, mulher trans tem pés lavados em Basílica Tradicional de Salvador, aspas. Muito importante e emocionante. Momento do Lava Pés também reuniu indígena, refugiado e pessoas de outras religiões na Igreja do Bom Fim. Inclusão na parada, vamos tornar o Brasil o país da inclusão, geral, zicamema. Profissional da beleza fala sobre volta do orgulho pelos cabelos crespos e cacheados na periferia, aspas. É uma luta política. Em curso de cabeleireiro, profissionais buscam qualificação e aprendem sobre o poder da própria imagem. O mercado da beleza movimenta mais de 130 bilhões por ano no Brasil e em comunidades como Paraisópolis, em São Paulo, tem se mostrado mais do que uma fonte de renda, de acordo com a pesquisa Persona Favela, feita neste ano nas maiores favelas do país. 98% dos moradores têm algum ritual de beleza. É, cabeleira na parada, seja você, não se paute, faz seu corre. AJ News 6 AJ News, tchau. Arthur Justino, zicamema.